Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O calendário romano aproximou a celebração litúrgica da memória de Nossa Senhora Rainha à solenidade da Assunção, a fim de mostrar mais claramente a ligação entre a dignidade regia da Mãe de Deus e sua Assunção ao Céu. A Virgem Maria foi exaltada sobre todos os coros dos anjos e reina agora gloriosa com seu Filho, intercedendo por todos os homens e mulheres, como a Divogada da Graça e Rainha da Misericórdia. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madian. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é, conselheiro admirável, Deus forte, pai dos tempos futuros, príncipe da paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo o sempre. O amor zeloso do Senhor dos exércitos há de realizar estas coisas. Palavra do Senhor Salmo 112 Palavra do Senhor Palavra do Senhor Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da Salvação Introduzida por Pio XII na conclusão do ano mariano de 1954, esta festa é celebrada oito dias após a assunção de Maria ao céu. Maria é rainha, porque é mãe de Cristo. O rei é rainha, porque supera todas as criaturas em santidade. Ela encerra toda a bondade das criaturas, escreve Dante na Divina Comédia. Desde o começo da igreja, os fiéis não cessam de homenagear Maria como rainha. Os inúmeros mosaicos e pinturas representando Maria rainha o comprovam. Vem da Idade Média a Salve Rainha, em que Maria é considerada senhora a ser amada e servida dignamente, e a mãe de quem se obtém proteção segura. A exaltação da serva do Senhor ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é mistério da graça divina e de perfeita correspondência a ela, vivido por Maria na disponibilidade ao serviço de Deus e da humanidade. Ao celebrar Maria, é bom lembrar todos os homens e mulheres que, através da história, desde Abraão e Sara até João Batista, no limiar do Novo Testamento, tornaram possível a vinda do Salvador ao mundo. O mesmo se diga de todos os homens e mulheres que, a partir de Jesus até os dias atuais, tornaram o Evangelho conhecido diante dos povos. Deus quis precisar da participação de pessoas que testemunhassem sua fé, pois esse testemunho traz Deus presente na história. Mas, contemplando o testemunho desde Abraão e Sara até o de homens e mulheres de hoje, alguém se destaca. Maria. Ela, pela ação do Espírito Santo, tornou-se a mais próxima colaboradora de Deus. Por isso, venerar e celebrar Maria, mais do que ficar na pessoa dela, é valorizar o amor de Deus, que se valeu dessa jovem para realizar seu plano de amor para com a humanidade. É também contemplar sua colaboração com os planos de Deus. Oremos. Salve, Virgem Santa Maria, Mãe generosa do Universo, Rei de paz e de justiça, mulher humilde, mulher humilde, acolhida já no céu pelo amor do Pai, inspira o nosso serviço na edificação do Reino de Cristo. Mãe feliz, que acreditaste, fica conosco para nos ajudar a guardar e a alimentar a lâmpada da nossa fé. Esposa do Espírito Santo, Esposa do Espírito Santo, ensina-nos a perseverar nas obras de misericórdia, de justiça e de paz. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, tchau.